Fala, galerinha! Arruma essa mala hoje em Torres, a praia mais ao norte do litoral do Rio Grande do Sul, inclusive faz divisa com Santa Catarina. Vamos combinar, o Rio Grande do Sul não é lá muito famoso por suas praias, né? Não são muito boas, mas Torres sim, Torres tem um visual super bonito e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês o que fazer por aqui. Partiu! A primeira parada inclusive já é o Morro do Farol, que tem uma vista super bonita pro Parque da Guarita que tá aqui. Essa daqui é a Praia da Cal, aí aqui a gente tem, vamos ver, todo o mar. E aqui do outro lado tem vista pra prainha e pras outras praias de Torres. E tem vento hoje. Aqui tem uma área de estacionamento, se vier é de carro, tem vários banquinhos pra ficar observando a paisagem. E claro, afinal aqui é Morro do Farol e tá aqui o farol. O primeiro construído é de 1911, mas já teve três construções depois disso. Esse atualmente é de 1952 e tá cedido pro Instituto Chico Mendes pra observação e monitoramento da fauna marinha sazonal. Daqui é um bom local pra ver também a Ilha dos Lobos, que é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes. Está distante um pouquinho menos de dois quilômetros aqui da Praia de Torres. É um refúgio de lobos e leões marinhos, que utilizam o lugar como descanso em suas rotas migratórias. A gente tá agora no Parque da Guarita, o local mais famoso, mais turístico de Torres. E essa atrás de mim é a Praia da Guarita, com certeza a mais bonita da cidade. O Parque da Guarita é um geossítio do projeto Geoparque Canyons do Sul, ou seja, é um sítio geológico. Tem o contraste de torres basálticas com o mar. E essas formações têm origem nos eventos vulcânicos ocorridos na época da separação dos atuais continentes americano e africano. Ou seja, faz muito tempo. Só pra localizar vocês, esse espaço onde a gente tá agora se chama Torre do Meio. Aí tem essa pedra bem no meio da praia, que é a Torre da Guarita. E aquele outro paredão lá no fundo, grande, é a Torre Sul. E a Torre Norte não fica aqui dentro do Parque da Guarita, mas é como é chamado também o Morro do Farol, onde a gente tava antes. Tem algumas trilhas aqui que levam até o topo do paredão, que tem uma vista super bonita pra basicamente toda a orla de torres. Aqui, ó, o Morro do Farol, a Praia da Cal e pra lá todas as outras praias de torres que eu ainda vou mostrar nesse vídeo. O único problema é que, assim, não tem muito bem placas, assim, indicativas, dizendo pra onde ir, pra qual lado que é as coisas. Então, tem que ir meio que caminhando e se achando. Não se paga pra entrar aqui no parque, a menos que venha de carro ou de moto, que daí vai utilizar o estacionamento. O valor daí é R$ 20,00 na alta temporada e R$ 10,00 na baixa temporada. E pra moto, é metade desse preço, tanto pra verão quanto do inverno. O parque considera a alta temporada de 15 de dezembro a 1 de maio e baixa temporada de 2 de maio a 14 de dezembro. E o horário de funcionamento na baixa temporada é das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde e na alta temporada das 7h da manhã às 7h da noite. Além das praias, torres também é muito famosa, em virtude do festival internacional de balonismo, que inclusive é o maior da América Latina. Costuma acontecer entre abril e maio, esse ano, infelizmente, em virtude da pandemia, não rolou. Vamos ver, né? Ano que vem como é que vai ser. E normalmente a cidade recebe 300 mil turistas só em virtude desse evento. Aqui em torres tem seis praias, basicamente. Essa onde eu tô é a última, porque aqui, ó, depois do rio, já é Santa Catarina. Passo de Torres é o nome dessa cidade. Essa aqui é a Praia dos Moles, justamente por causa dos Moles da Barra. Depois, na sequência, é a Praia Grande. Aí tem a Prainha, tem a Praia da Cal, tem a Praia da Guarita. E, por fim, a Praia de Itapeva, depois do Parque da Guarita. Outro clássico aqui de torres é a Ponte Pencil, que leva até Santa Catarina, no caso, a cidade de passo de torres que eu falei antes. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me escreve aqui nos comentários se já conhecia torres. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.